Oi façada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Tô aqui, querida, passando calor, mas tô me abandonando Me sentindo uma gueixa Gente, eu vim aqui abrir as coisas da caixa postal pra vocês Espero que vocês estejam tudo curioso, né, pra saber Espera aí que eu já vou contar, tem umas caixas aqui pra me abrir agora Eu tô louco do curioso, se eu tô, imagino que vocês estejam também Vocês são pior que eu de curiosidade Vocês são tudo espicul... Ó, então fique aí até o final que eu vou abrir a caixa e contar tudo pra vocês Quem não tiver inscrito ainda, fubá, é muito necessário que vocês se inscrevam Porque vai ajudar o canal a crescer Aperta o botãozinho vermelho, gente, por favor, Silvio Santos Não seja um coração peludo comigo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos que eu tô com o zóio aqui, ó, na curiosidade A primeira, fubá, essa daqui, ela é... Da Tânia... Eu acho que é Tânia que tá escrito aqui De São Paulo, Brasil Vamos ver Será que tem São Paulo outro lugar? Vamos brincar, viu, o que que a Tânia mandou Tânia é o nome da minha irmã, gente Acho que eu não contei isso pra vocês, né O nome da minha irmã é Ingra Tânia Pra vocês terem uma ideia A mãe colocou o nome de remédio em tudo nós Acho que ela se baseou em alguma bula Deixa eu ver aqui, o que que veio Pera lá, gente do céu Ué, veio a caixa dentro da outra caixa? A lá, gente do céu Vamos abrir essa aqui, então, né, querido? Ai, meu Deus Fico louco do curioso Estica também, né Tá abrindo, fubá Calma lá Tá quase Ai Esse calor parece que até desafresca a memória da gente, né Tem hora que a gente esquece de onde a gente vem Pra onde a gente vai O calor desse Ó, fubá Primeiro uma cartinha aqui Eu acho que era numa época de calor Que o Michael Jackson aprendeu a andar pra trás Não sabia o que que fazia da vida, né Ó São Paulo, 6 de janeiro de 2022 Amado fubá O domingo amanheceu bonito e está fazendo calor Enquanto isso, meu marido John Que está em casa no interior da Inglaterra Passa por um frio Passa por um frio de... Ei, mãe, tava tão bonito Parecia um poema Vai, eu comecei a garrejar no meio da carne Acabei com o clima O marido dela tá num frio de um grau, fubá Menos um grau Eu adoro quando vocês contam como que tá o clima dos seis aí Vamos lá Depois de quase três anos Finalmente consegui vir para a minha terra Não tem jeito Eu saio do Brasil Mas o Brasil não sai de mim Eu sei como que é isso, gente do céu Eu saio das dívidas também Mas as dívidas não saem de mim Daí tem toda a carta aqui Vocês sabem que um dia eu vou ler pra vocês Vai estar aqui, ó Eu vou mandar um beijo pra Mel Lua e Ariel Minhas netas Dona Iedinha A minha mãe Para o meu marido John Que fica feliz Quando me vê rindo sozinho nos seus vídeos Eu vou mandar Calma aí Vai chegar a hora do beijo Tá embaixo aqui Beijo, beijo Terra da rainha Ai que fina, querida Daí aqui vem a caixinha A caixinha da Inglaterra Com o portão da casa da rainha, né Vamos abrir aqui e ver o que que é Ai meu Deus Ai que bonitinho, fubá Olha isso daqui Meu Deus do céu É um saleiro E um pimenteiro Só que com as coisas lá da rainha Olha lá que bonito Que chique E combina com o meu negócio ali, cara Com os quadros da minha sala Na minha sala não tem um quadro desse negócio aqui, parece? Ai que bonito Vou me sentir a Isadora Regina agora Se alguém falar quem mandou Fala assim, uma amiga da rainha Mandou pra mim, meu querido Elas vivem fofocando a tarde inteira Ó, então Mel, Lua, Ariel, Dona Ieguinha John e Tânia Um beijo no coração dos seis Obrigado pelo carinho Obrigado por me assistir, viu? E um beijo lá pra rainha também Fale pra ela que eu mandei Boa O próximo fubá é esse aqui Ele é da Juliana Da cidade de São Paulo Vamos ver o que a Juliana mandou aqui Ai, Juliana do céu O que será isso não? Ai, tá abrindo, fubá Tá abrindo aqui Calma aí Lá, será que é Jesus? Calma lá Vamos abrir a porta da esperança Olá Primeiro a cartinha aqui, fubá Já vi umas coisas Calma aí São Paulo, nove do três de dois mil e vinte e dois Boa noite, fubá Tudo bem? Espero que sim Ai, graças a Deus Tá tudo bem aqui, gente Hoje faz um calor fora Hoje faz um calor fora Fora? Aqui em São Paulo É calor, fubá Só não entendeu o que é Depois de terminar os meus afazeres domésticos Tomei um banho de mangueira Peguei uma cerveja Sentei para lhe escrever essa carta Ai, que chique, gente Tô me sentindo aqui Fubá Peço desculpas pela demora em te enviar esse presente de aniversário É que eu estava com Covid E demorei muito pra me recuperar Ai, gente do céu Ninguém merece, né? Graças a Deus Tá indo embora essa doença aqui desse lugar Crente aos pais Daí eu tenho toda a cartinha aqui Um dia eu leio pra vocês Vocês sabem que eu leio, né? Grande beijo, Juliana Haja o que houver Trabalhe na edificação do bem E segue adiante Manoel Ai, que bonito Vamos ver o que ela mandou aqui Olha, primeiro esse, fubá Ai, que chique Olha, fubá Uma decoração de Páscoa Um coelhinho Que bonito Durante o dia da Páscoa Vinha uma coelhinha Que meio que acabou de sair da maternidade Achar que é o fio dela que tá pendurado Levar embora o negócio A hora que ela vai deixar o ovo Falar assim Meu Deus Grudaram meu fio no quadro Ai, adorei, fubá Olha que bonitinho Um mimo mesmo Vou ver o que mais tem aqui Daí Espera aí, fubá Tem... Quero saber o que que é Instruções e lavagem Não lavar na máquina Não lavar com sabão Secar na sombra Olha, fubá É o porta-óculos Olha que chique Que abre aqui assim, ó E pior que eu tô com os dois óculos Sambando lá dentro do carro Daí põe aqui assim, ó E é com coelhinho Olha lá que bonitinho também, ó Dá pra vocês verem aqui Que belezinha Daí aqui tem esse outro negocinho, ó Será que é porta-moeda? Olha que bonito Tudo de paninho, fubá Bem fofinho Esse aqui não é aquele Zóio turco Que dá sorte pra gente? Olha, querida Com tanto zóio turco desse Deus abençoe Que eu tenha um monte de sorte mesmo E tem mais esse daqui, fubá O que que é isso aqui? É um amorcinho, fubá Mas não sei como que chama Daí aqui dentro Vem o lencinho pra mim Ai que belezinha Dando coisinha Vocês são muito carinhosos comigo, gente Vocês são um amor sempre Eu fico louco de feliz Com o carinho de vocês, viu? É hora que eu não sei O que que eu faço Pra agradecer a vocês Como que eu faço Pra agradecer, né? Porque Ai, não sei Vocês são um amor mesmo Muito obrigado Pelo carinho de sempre, viu? Juliana Um beijo no seu coração Deus abençoe Obrigado por me assistir Obrigado pelo carinho Obrigado por estar aqui junto comigo Espero que eu sempre faça Vídeo legal pra vocês Quando eu te vi Na minha frente Vígue o amor Lembra dessa música, gente? Eu tô com ela na cabeça Martelando hoje É tão diferente Ó, o próximo, fubá É... Da Marisa De São Paulo também Gente, hoje Veio caravana de São Paulo Pro correr aqui, né? São Paulo Tá dando nome, querida Vamos ver o que que veio Lá de São Paulo também Vou abrir aqui O que que a Marisa mandou Peraí, gente Peraí, calma Já vai Você já mata A curiosidade de vocês É, já Que calor, Jesus Meu sovaco Tá piriricando Tá feia a coisa Hoje os piões da cabeça Olha pro sovaco Falando Viu? Vamos descer ali na sauna Um pouquinho Essa sauna aqui Só não tem cheiro de eucalipto Né, querida? Mas o cheiro Vamos deixar pra próxima Quando eu converso sobre isso Ó, primeiro uma cartinha aqui Fubá Toda enfeitadinha, ó Toda desenhada Com lápis de cor Olha que bonito Daí dentro, ó Vem um papel de carta Bem diferente também, ó Vamos lá São Paulo 21 de março De 2022 Olha, gente, ó 21 de março É o nome da rua Que a mãe mora Oi, Fubazinho Tudo bem com você? Ai, eu tô bem, gente Tô bom que você esteja também Eu e meu filho Tiago Somos muito seu fã Nós dois Não somos jaguara E estamos inscritos Do seu canal Meu filho também Tem um canal Do YouTube Que se chama Engenharia Criminal Vai ficar inscrito aqui, ó Vocês procuram lá depois Assistimos todos os seus vídeos E morremos de rir Com o seu dia a dia Que você posta no Instagram Tá vendo, gente do céu? Por que vocês não me perseguem no Instagram? Ai, Fubaz Eu não tenho conta no Instagram Cria, querida Cria Cês cria galinha Cês cria cachorro Cês cria preaça Cês cria casa com a vizinha Cria o Instagram também Nem que seja pra fazer um Instagram Só pra me marcar Nas promoções que tiver lá Mas cria Voltando aqui Fiquei nervoso Daí tem toda a carta aqui, né? Cês sabem que um dia Eu hei de ler essa carta pra vocês Beijo na sua mãe Pra Pantera e pra você Um beijo bem grande E muito sucesso Você merece É muito trabalhador Com carinho, Marisa Vamos ver o que a Cari... Vamos ver o que a Marisa mandou aqui, gente? Vamos lá Ó, veio esse aqui Tem um lacinho aqui Puxar o lacinho Gostoso Vamos lá ver o que que tem aqui, Fubá Ai, que delícia Deixa eu mostrar pra vocês, ó Veio essa balinha de banana Ai, eu pego essa bala de banana aqui, gente? Eu falo assim Não, hoje eu só vou comer uma Por amor de Deus É uma só A hora que eu vou ver Eu tô mastigando até o pacote Eu como tudo É uma delícia as balinhas de banana, né? Daí tem aqui também, Fubá Ó, o que que é isso? Ai, Maria Mole Ai, que bonitinha Quando eu era criança Comia tantas as Maria Mole de bar Que é aquelas que esticava, né? Meu Deus, nunca mais vi A mãe também fazia Maria Mole pra mim Mas a do bar parece que, né? Tem um sabor diferente Um remelexo a mais, né? Tem esse daqui Nossa, esse era um dos meus doces favoritos Quando eu era criança O Mocotó Ai, na sua terra É chamada de Mocotope Aqui na minha terra Chamava Mocoforte Ai, que delícia Eu nem sei do que que é feito Nem sei se é Mocotó mesmo, né? Isso aqui é Mocotó feito de joelho, não é? Jueio do... Não sei se é joelho do porco Do boi Diz que é joelho Não sei se é verdade Mas eu achava uma delícia Isso daqui Nossa, nunca mais vi também Meu Deus Vai pro vídeo Experimentando as Coisas Marisa Um beijo no seu coração, minha querida Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por se preocupar De mandar uns presentinhos pra mim Fico louco de feliz Deus abençoe Então, espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham visto todos os presentes aqui Lembre que o maior presente pra mim É você estar assistindo eu aqui, fubá do céu Eu acordo todos os dias de manhã com preguiça Não vou me falar pra vocês Ai, que eu acordo feliz Que eu quero fazer vídeo É mentira Eu acordo com preguiça Às vezes até um dos seis Fala pra mim Nossa, mas só reclama de preguiça Só reclama Ai, eu vou reclamar Eu tô aqui pra reclamar Que se fosse pra agradecer Eu já falei pra vocês Que eu tava parecendo do norte E daí eu acordo com preguiça Mas daí eu lembro assim Fala assim Não, eu tenho um trabalho maravilhoso E faço o que eu gosto Pra pessoas maravilhosas Então com preguiça eu não tenho que ir, né? Não vou falar que a preguiça some Que é mentira Às vezes eu tô gravando vídeo com preguiça sim Mas a hora que eu sento aqui Que eu ligo a câmera Que eu ligo as luzes Que eu começo a falar pra vocês Não sei, fubá Parece que muda Parece que é tão gostoso Fazer gravar vídeo com vocês aqui A hora que desliga a câmera Dá preguiça no rosto Eu deito um pouquinho Mas eu faço com muito amor Com muito carinho, viu? Eu espero que vocês consigam sentir Pelo menos um pouquinho Desse amor e carinho Que eu tento transmitir aqui pra vocês Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Nem que você esteja podre de preguiça Sorria deitada no sofá Mas sorria Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau